Inclusive, você experimentou isso, né? Você treina sua equipe, poxa? Eu treinei. Todos os supervisores lá passaram pelo treinamento e fez uma diferença muito grande. Te deu um feedback, você conseguiu perceber. Feedback positivo, os caras têm mais consciência operacional. Muda o mindset do cara, muda, né, cara? Muda. Muda a organização. Eles chegam com mais sugestões, propõem mais, resolvem mais. Você tem que treinar sua equipe para não precisar de você. O cara que é centralizador e que treina a equipe para ser dependente, ele não é gestor. Sabe qual profissional que faz toda a diferença no mercado de segurança privada? É o profissional que tem especialização em liderança. Porque todo vigilante, ele é um líder. Muitas vezes, é você, vigilante, que vai ter que dar orientações. E ter um curso de liderança e técnicas operacionais faz toda a diferença nesse mercado. E para te ajudar, hoje eu vou te dar R$ 200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. De R$ 247,00, você vai pagar apenas R$ 47,00. Esse curso, no seu currículo, vai fazer toda a diferença na hora de você disputar uma vaga de emprego. Vai te ajudar a chamar a atenção da empresa para te contratar. Porque toda empresa precisa de um líder. Com esse curso, vai facilitar para a empresa te escolher. Você vai poder ser um vigilante líder, um chefe de equipe, um encarregado, um inspetor. Várias possibilidades para você que faz esse curso. Então, aproveita. Agora, entre no link que eu vou deixar na descrição aqui. Você vai levar o curso Liderança e Técnicas Operacionais de R$ 247,00 por apenas R$ 47,00. Mas esse valor, eu não consigo deixar por muito tempo. Se você chegou atrasado, clicou no link e o valor aumentou, eu não me responsabilizo mais, ok? É por tempo limitado, são poucas vagas. Então, clique no link, aproveita essa oportunidade que eu estou te dando agora. Liderança e Técnicas Operacionais